Salve aí galera, beleza? De letra na área. E depois do sorteio da Libertadores, o Marcos Brás comentou sobre o grupo do Flamengo. Será que o time carioca levou sorte nesse sorteio? Acompanha aí um trecho do que ele falou. Então eu acho que é um grupo em que o Flamengo já inicia a fase classificado. O Flamengo está classificado às oitavas de final, mas os jogadores não podem acreditar nisso. A gente sabe, eles têm que jogar futebol. Eu acho que o Flamengo não pode reclamar de sorteio. Tem o Racing, que nos últimos quatro anos, a única vez que a gente caiu, a gente caiu para o Racing, nos pênaltis. Uma forma de você ter uma oportunidade aí de superar dessa vez. A revancha. A revancha, mas não naquela síntese da palavra de... Eu acho que na boa, no bom futebol, a oportunidade de você conseguir vencer o time. Agora, o Flamengo não pode reclamar desse sorteio, não. Eu acho que foi, embora seja uma pedreira, foi um... Em que todos os times que estão ali classificados para uma competição como essa, tem muito mérito. Mas eu acho que o Flamengo não tem muito o que reclamar desse sorteio. Galera, coloca aqui nos comentários do vídeo a sua opinião sobre esse grupo do Flamengo. E também não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.